Aplauda mais Jesus aí, Ele merece. Eu vou voar Nas alturas contemplar As maravilhas Que Ele mesmo fez Com os anjos Como alha voarei Até chegar ao céu E ver o meu rei Seu nome é Santo Santo Para sempre adorarei Ao grande Deus O príncipe da paz O Seu Espírito O Seu Espírito O Seu Espírito me faça o mar Deus poderoso Enche este lugar Eu não vejo a hora Que o céu chegar O meu Jesus Eu quero encontrar Com grande amor E muita emoção Sentir o que eu toque Em meu coração Eu vou tocar no rosto Eu vou tocar no rosto de Jesus 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 Aleluia Amor 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 A CIDADE NO BRASIL